Subraça 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 sim é como nos chamam aqueles que não respeitam as caras Dos filhos, dos pais, dos ancestrais deles Não sabem do seu bisavô Como eu era escuro Meu discuro será seu futuro Se não agir direito Talvez ser encontrado em um esgoto da Ceilândia Com o destino do peito O papo é esse meme e a realidade é foda Não dê um bote maldado se não canto de bota Que desperta o racista e se liga na fita São os animais mesmo que foda quem não acredita Subraça 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 Racistas, otários, os deixem em paz Pode me chamar, o que quiser que eu não ligo Racista, revoltado, sei que eu não sou nada disso Pretenço a uma raça sofrida, vivida, que acredita Que ainda há paz, que sorri pra vida Que curte rap, samba, cruz, reggae e outros mais Cultura afro-brasileira, se entregar jamais Seja você mesmo, um negro guerreiro Os ementes, o Luz, 100% 20 de novembro, temos que repensar A liberdade de negro e tanto tempo de lutar O negro não é marginal, não é perigo Como um ser humano, só por ter a linha importante Era o funk, agora é o rap O puxou no movimento, todo tempo de talento O negro é bonito, todo está sorrudo Como um versão Jorge Beno, o negro é lindo É por causa do socorro, estamos aqui Se fala mal do negro, eu não tô nem aí E não há verdade sucesso, já que são no banheiro E também, eu nem sei que sou uma festa Que a raça, bom, a king e a vítima No ano do centenário, grande, barra, pique A rainha do samba, bem, menina de Jesus E já partiu pra melhor Mas que velho, vina, lucido, futebol Filmes em Belé, pra lixar de pé nas portas O refeito balé Sou negra, sou negra 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 Sou negra